Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guadiana, que é no Checo para redes sociais, que é no Desolvo em todo o mundo. Um abraço para vocês todos, muito boa tarde a todos, que eu sei que temos muitos ouvintes pelo mundo inteiro. Nós temos estado a acompanhar aqui o rasteio do Covid no Conselho de Castro Marim, estivemos a semana passada, portanto, em Castro Marim, ali no pavilhão, a falar com a Dra. Amaral, como estava a correr, portanto, o rastreio, e hoje vemos aqui a Freguesia da Altura, uma zona turística de excelência, onde é que vem toda a gente no verão, você que me está ouvindo aí a casa, também vem para aqui a passar férias no verão. Eles estão a ver se conseguem combater o vírus que está aqui no Conselho. Tem feito um grande esforço para isso tudo, mas para falar melhor nisto tudo é a Dra. Filomena Sintra, que é a Vice-Presidente da Câmara, para falar connosco. Boa tarde, Vice-Presidente. Olá, muito boa tarde. Como é que isto está a correr aqui no Conselho da Altura, portanto, esta rastreio? Essencialmente nós queremos contribuir para minimizar o impacto do Covid, o incógnito do Covid, que anda por aí, nós não sabemos onde está. É um contributo para esta estratégia, este grande designio nacional, mundial, e portanto, todos conseguirmos precocemente testar e diagnosticar e isolar, fazemos um contributo para o controle da pandemia em Castro Amarim, mas não só, em todo o nosso território. Havia uma série de inscrições aqui para a altura. Quantas pessoas é que se inscreveram aqui para esta tiragem que vocês estão aqui a fazer? Nós hoje temos menos postos de testagem, porque também resolvemos fazer na zona do interior, vamos fazê-lo com unidade móvel de saúde e com um posto também no Azenhal, e portanto, restringimos a inscrição só sábado, para que a população, essencialmente de Castro Amarim, à altura, mas também do resto do Conselho, pudessem, os que não tiveram oportunidade no fim de semana passada, ainda vir este fim de semana. É óbvio que quem testar hoje negativa, amanhã pode ser positivo, portanto, tem que haver aqui um grande sentido de responsabilidade das pessoas que vêm testar e pensamos que agora, havendo um controle e já estando mais ou menos isoladas as cadeias no Conselho Castro Amarim, que vamos guardar toda esta equipa, toda esta equipa de voluntários, tudo aquilo que se conseguiu aprender e montar e organizar, para caso haja outro surto e que tenhamos que agir rapidamente em apoio àquilo que é a estratégia da saúde pública. Doutora Filomena Cinto, diga-me uma coisa, quantas pessoas se inscreveram hoje aqui para esta rastreia? Cerca de 300 entre Castro Amarim e altura. E a aderência tem sido boa? Sim, tem corrido muito bem, não há concentração de pessoas porque isto tem sido marcado 5 em 5 minutos, portanto, aqui estão 2 postos, um a pé ou de carro e em Castro Amarim a pé. No fim de semana passada tivemos 5 postos em simultâneo. Quer dizer que a serra depois vai ser com as unidades móveis, como a Vice-Presidente disse, vai ser com as unidades móveis para fazer o estreio àquelas pessoas todas que estão na serra, que não podem vir cá abaixo, vocês vão lá diretamente aos montes deles para fazer ali o estreio. Sim, nós ponderámos se deveríamos colocar uma rede de transportes para facilitar esta deslocação, mas em concertação e harmonia com aquilo que é o pensamento do delegado de saúde, vamos imaginar que num autocarro, mesmo cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde, que mesmo que viesse só 2 terços do autocarro ocupado, bastava uma dessas pessoas estar infectadas, poderíamos correr o risco de infectar todos os outros e como vivem montes dispersos, o efeito poderia ser exatamente o contrário daquele o pretendido. Então, como há médicos dentistas, há enfermeiros que se disponibilizaram durante até a própria semana em fazer este rastreio, vamos aproveitar essa bondade, mais essa bondade destes profissionais de saúde para continuar a fazer este rastreio. O rastreio deve ser sempre permanente, testar, 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 desconfinar, testar, é isso que nós acreditamos. Já foram detectados aqui alguns casos, aqui em altura? Já. Já, duas famílias. Duas famílias infectadas? Pelo menos um membro da família e que já gerou isolamento dos demais. Pronto, parece que está tudo explicado. Tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que não têm a ver para as redes sociais? Há uma mensagem para fazê-los chegá-los até aqui, aos fregueses aqui da zona da altura e de Castro Marim, que em Castro Marim, como dizia a doutora Filomena, também está um posto de testes e aqui também. Deixo-lhe aqui o microfone para fazer um chamamento à população aqui do Conselho. A mensagem, acima de tudo, é que sejamos responsáveis, sejamos solidários, sejamos crentes no futuro e para isso também temos que trabalhar. Quem tiver os seus postos de trabalho deve, com todas as regras, tentar garantir, trabalhar, progredir e, portanto, temos aqui várias frentes. Quando não temos nenhuma missão importante para além do trabalho, devemos estar em casa, no nosso núcleo familiar, na nossa bolha. Custa muito, mas já custou tanto e acredito que seja por menos tempo e para que tenhamos um verão mais sorridente. Oh doutora Filomena, diga-me lá uma coisa que ninguém usou. Isto é sido aqui uma grande azáfama com isto tudo, para fazer, montar isto tudo, trazer essas pessoas aqui todas que vieram aqui à borla a fazer este trabalho todo, que são os voluntários. Isto aqui tem dado uma quebrazinha de cabeça a vocês todos. Sim, olha, acima de tudo foi uma aprendizagem para todos nós, mas o sucesso disto deve-se ao extraordinário empenhamento destes profissionais de saúde, que não é estarem aqui. Eles tiveram informação, houve quem, o doutor Ricardo, por exemplo, da farmácia de Monte Gordo, teve a dar formação aos colegas. O doutor Pedro Ribeiro teve a organizar as equipas. Tivemos que ter, em termos de, até de regulamentos que permitissem estes profissionais fazerem esta testagem, houve uma alteração ainda, inclusive é de um despacho, houve um contacto com o secretário de Estado. Houve uma empresa de informática que, sem ela, nunca conseguiríamos tão rapidamente montar a operação, houve a colaboração do ABC de Loulé, houve aqui tanta boa vontade, por isso correu bem, extraordinariamente bem, porque as pessoas, de uma forma abnegada, com um espírito de missão extraordinário, não houve aqui nenhuma barreira de ninguém. Isso, Presidente, muito obrigado pela sua informação a quem nos está a ouvir. Nós é que agradecemos a vossa presença, sempre atenta. Obrigado, amigo. Pois é, aqui da altura, a terra bonita, que é no Conselho de Castro Maria, aliás, e a terra bonita, de Castro Maria, onde é que vocês vêm todos a passar férias aqui no verão, o Dr. Amaral e a equipa que preside, a Dr. Filomena e a equipa toda, querem acabar com o vírus aqui no Conselho. Reuniram uma série de pessoas da saúde para conseguir levar este projeto e têm conseguido e ainda bem que isto se faça, porque isto temos que acabar com o vírus, ou se não, não há verão. Daqui da altura, para vocês todos, José Mendes, boa tarde.